O governo já está enviando muitas mensagens para centenas e milhares de famílias do Bolsa Família. Tem gente que já está recebendo aviso de cancelamento, outros bloqueios. Eu espero que o governo não erre, mas infelizmente a estatística diz que o governo sempre erra nesses comunicados. Pessoas que não deveriam ser bloqueadas, suspensas, cortadas, estão sendo. O governo, o próprio ministro diz, você tem um prazo, vá no CRAS e atualize porque erros acontecem. E essa pessoa vai comer o quê? Vai se alimentar como? Vai pagar suas contas como? Uma pessoa desempregada às vezes mora só. Por falar em mora só, a perseguição ainda é maior. O governo quer fazer uma redução, uma limpa de pelo menos 20%. Alex, mas a pessoa que cumpre as regras, mora só, corre o risco ainda de perder o benefício do Bolsa Família? Pela portaria que deve ser anunciada, pelos comentários, pelos rumores que a gente vem acompanhando, o governo quer dar uma enxugada na folha do Bolsa Família. Isso equivale a aproximadamente 20% de pessoas que moram só. O governo quer dar uma enxugada. Eu já venho fazendo uma campanha, não a redução. Não a redução. Você que concorda comigo, eu espero que você participe da nossa campanha. Não a redução dos unipessoais. Eu quero mostrar aqui uma matéria que saiu, uma matéria muito bem feita, que a busca ativa que está sendo realizada, aproximadamente 3 milhões de pessoas, poderão ser cortadas já nesses próximos meses. É que o governo descobriu, através das informações que foram coletadas pelo censo do IBGE, que pessoas, que beneficiários mentiram. Passaram a informação de que tem 3, 4 pessoas, mas no CRAS mora só. E aí o governo vai fazer uma verdadeira limpa. E essa limpa pode comprometer o orçamento. Ou seja, pessoas que recebem hoje o Bolsa Família poderão ficar sem elas. A nossa luta continua. 10ª do Bolsa Família. Vale gás para todos. Cota dupla as mães-chefes. Por falar em mães-chefes, as mães-solos, o governo já abriu mão. O governo, que na época do ex-presidente Bolsonaro chegou a pagar 1.200, mães-chefes que tinham um filho de maior poderiam ter recebido ou receber 1.800 reais. As mães foram privilegiadas. As mães-solos, as mães-chefes. Só que agora o governo está vendo mãe-chefe apenas com filhos. É mãe-chefe, tem um filho, ganha mais 150. O governo está dizendo o seguinte, quanto mais filhos você tiver, então você pode pegar um valor maior. Mas até quando? Até quando isso? Será que o governo vai ter suporte? Por exemplo, tem famílias aí que... Vamos aumentar a família. Vamos aumentar. É como se dissesse, desse uma autorização. Bora fazer meninos, filhos. Vamos aumentar a família, porque só assim a gente pode receber mais. Mas até quando? Porque o governo sempre dá um jeito de dar um corte. Sempre dá um jeito de reduzir. Nesse mês agora, mês de setembro, vai acontecer o maior pente fino dos últimos meses. Aliás, nesse mês de agosto já começou. Muita gente está recebendo mensagens, muita gente já está sendo visitada. E são visitas surpresas. Ao longo desses próximos meses, mês de setembro, vai ser o mês em que muita gente vai receber visitas. E eles vão só confirmar. Você passou a informação para o IBGE como? Que tem três pessoas? Como é que está a sua situação no CRAS? Bora só? Então praticamente você pode dar adeus ao Bolsa Família, viu? O governo está dizendo isso. Outra coisa. O governo agora está fazendo uma análise, esse pente fino, usando as ferramentas do Quilis, do Caged e do INSS. Por falar em INSS, vocês lembram que eu tinha dito sobre os empréstimos do Bolsa Família, os empréstimos do BPC Lois? Olha a notícia que saiu. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Olha só o que está acontecendo, gente. Se não é, para você ficar pensando. Ih, é bem capaz de atrasar o Bolsa Família. Olha, INSS aguarda a decisão do STF para retomar o empréstimo consignado para quem recebe BPC Lois. Benefício que é pago a idosos a partir de 65 anos de idade e pessoas com deficiência, cuja renda por pessoa da família seja de até um quarto do salário mínimo, ou seja, R$ 330. Empréstimo, o INSS está aguardando a decisão do STF para retomar o empréstimo consignado do BPC Lois. E aí vem uma situação do empréstimo do Bolsa Família. O empréstimo do Bolsa Família tudo indica que vai começar agora em setembro, mas ainda está aguardando um voto. O Supremo votou, na maioria, pelos empréstimos de programas sociais como Bolsa Família. Só que teve um ministro chamado Alexandre de Moraes que pediu o vice desse voto. Isso foi durante o recesso, de julho e agosto. Já estamos aguardando. A qualquer momento ele deve dar seu resultado, seu veredito. E aí, sendo confirmado, a gente vai ter o início do empréstimo do Bolsa Família agora em setembro. Aliás, setembro vai começar o desenrola Brasil. Se você tem um nome sujo, está devendo, quer renegociar para voltar o seu nome limpo, então vai participar do desenrola Brasil. Quem ganha até R$ 2.640, independente se está no card de 1 ou não, se recebe Bolsa Família ou não, vai começar a ter a chance de negociar no próximo mês. Quem está no Bolsa Família, está com o nome sujo, quer voltar a ter o nome limpo, então o governo vai dar uma chance. Você vai poder pagar em até 60 meses a sua conta, o seu débito. Parcela tem que ser no mínimo de R$ 50, tá? Parcela no mínimo de R$ 50, então tem gente que pode parcelar em 60 meses, 50 meses, 40, desde que a parcela mínima descontada seja de R$ 50. A expectativa é que o presidente Lula, a qualquer momento, confirme o início do Bolsa Internet, Bolsa Internet, ok? Você que está com o nome sujo e de repente quer fazer um empréstimo e não está aguardando ou não quer aguardar devido à demora do início do Bolsa Família, devido ao empréstimo, tem bancos que já fazem empréstimos, tá? Temos a Caixa Econômica Federal, cada banco faz um tipo de empréstimo para quem está com o nome sujo. É um, digamos assim, é caso a caso, eles fazem lá uma pesquisa, mesmo com o nome sujo, há a chance, a possibilidade. Então, temos aí a Caixa Econômica Federal, temos o Banco Safra, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Banco Bari, o Banco BMG, o Agibank, então esses são bancos em que você pode, mesmo com o nome sujo, negociar. Agora, cada caso é um caso, ok? Você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, esse destacado vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, porque quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Esse início de semana, muita gente está feliz porque foi desbloqueado valores de outros meses, meses como junho, julho, maio. Você que voltou a receber, ou conhece alguém que estava bloqueado e voltou a receber, fique atento, que o governo só libera o pagamento desse mês de agosto. Os outros meses que estão bloqueados, tem que receber direto na Caixa Econômica Federal. Tem gente aí que está levando documento lá e pegando três parcelas, duas parcelas, quatro parcelas que foram atrasadas, ok? Então, fica a dica, muita gente precisa ir na Caixa Econômica Federal para sacar lá, ok? 10º, gente, o governo do estado da Paraíba vai começar os pagamentos em dezembro, né? O governo da Paraíba paga o 10º em dezembro, aí no próximo ano teremos o pagamento do 10º em Pernambuco, Pernambuco geralmente paga em fevereiro, março e abril, apesar que esse ano, com a nova governadora, demorou muito a pagar. E aí fica a questão do 10º a nível nacional, se o governo vai ou não. O governo vem falando que não tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Mas vai ter dinheiro aí para liberar para o fundão. Próximo ano tem campanha para prefeito e aí o Congresso está decidindo bater recorde em liberação de dinheiro público para o político fazer campanha, né? Para participar das campanhas eleitorais com dinheiro que poderia ser investido em cestas básicas, em educação, em saúde, enfim. É triste, é lamentável. Ó, preste atenção, gente. Próximo mês há uma expectativa de que as famílias que nunca receberam vale-gás poderão ser selecionadas nessa lista. Setembro não tem vale-gás, mas setembro é o prazo final para que o governo anuncie as famílias, de fato, que terão direito a receber esse vale-gás. É que o projeto do vale-gás, que foi aprovado no ano passado, dava um prazo, mês e mês não, durante 36 meses, ou seja, até o final do governo Lula tem vale-gás. A questão é, a lei diz que até setembro, até o próximo mês, final de setembro, o governo tem que colocar as pessoas que têm direito, que cumprem as regras. As principais delas, mulheres vítimas de violência doméstica têm direito, famílias que têm algum membro do BPC, que está recebendo o BPC, têm direito, e também as famílias consideradas maiores, cinco, quatro, cinco, seis membros ou mais. Então, as famílias grandes também têm direito. Hoje, tem muita família que cumpre as regras, mas não recebe o vale-gás. Será que o governo vai, dessa vez, garantir, em setembro, confirmar as outras famílias? Então, quem tem direito a esses bônus, a esse vale-gás, deve entrar. Será que o governo vai, de fato, fazer isso? É uma expectativa muito grande, ok? Dá uma olhadinha aí, porque muita gente precisa fazer isso aí, fazer visitas. Aonde? No CRAS, atualização. O governo vai pegar no pé de muita gente. Três milhões de pessoas estão irregulares, segundo o governo federal. Meio milhão de pessoas estão na fila de espera, aguardando uma chance. Essas pessoas poderão entrar no lugar daquelas que estão irregulares. O governo já cortou 99 mil pessoas nesse mês de agosto do Bolsa Família. Olha essa reportagem, achei muito bacana, quero que você acompanhe, porque tira várias dúvidas. Preste atenção aí, acompanhe. A Secretaria de Assistência Social está convocando os beneficiários do programa Bolsa Família para comparecer à sede aí da Central de Atendimento Social. Vinícius, o seguinte é fácil. Se não for, pode perder o benefício de vez. Por isso que é importante ir. Exatamente, Ayrton. Volto a falar ao vivo com você agora, como você falou, aqui do Centro de Atendimento da Assistência Social. O pessoal que já está por aqui, inclusive, já está buscando esse serviço para atualizar o cadastro e não fazer com que o benefício seja bloqueado de uma vez por todas. Afinal de contas, a gente sabe como esse dinheiro faz a diferença na vida das pessoas, não é mesmo? Nós vamos conversar agora com o Alma, que está aqui. Ele é coordenador dessa central, a Central de Atendimento, o Alma Martins. E ele explica para a gente, Alma, nós estamos falando aí de quantas famílias que podem ficar com esse benefício cancelado de uma vez só. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vinícius. Muito bem-vindo. Convidando as famílias que estão na base do cadastro único, que atualizaram seus cadastros desde de abril. O foco hoje, para que as famílias compareçam a essa unidade, para regularizar seu cadastro. E quem já atualizou o cadastro desde de abril, é só procurar a Casa Lotérica, que é o nosso maior parceiro, para que possa receber seu benefício. Para essas famílias que já estão há três meses sem receber esse benefício, que não entendemos por quê, para que o benefício não venha a ser bloqueado. E, consequentemente, se não regularizar, venha o cancelamento. Porque, à medida que é bloqueado, eles vão ter que retornar a essa central, para a gente fazer essa manutenção, para que ele possa voltar a usufruir dos benefícios. Então, é muito importante que as famílias fiquem atentas a essa situação. E, pela lista que eu estive olhando, tem muitas famílias que têm quatro crianças dentro de casa, tem três crianças, cinco crianças, e os unipessoais também, que continuaram no perfil para receber esse benefício. Quais são os documentos que as pessoas precisam trazer aqui, para elas poderem atualizar esse cadastro? Como é que faz? Então, precisamos da documentação da família. Porque, muitas vezes, a família, o responsável familiar, vem e só traz o documento dele. Não. Precisamos que todos os membros que compõem a família, essa documentação vem. Toda ela é original. E, quando termina essa atualização, devolvemos a documentação ao responsável familiar. Então, é importante trazer o RG, o CPF, o título de eleitor, a carteira profissional, mesmo que não esteja atualizado, o comprovante de residência, Vinícius, principalmente o comprovante de energia elétrica. Porque existe também o desconto na tarifa social da energia elétrica, que é um desconto especial para a família que tem um perfil do programa. E, quem tem criança em idade escolar, precisa, não tem como se omitir da declaração escolar. Então, tem que providenciar a declaração escolar junto com essa documentação e vir atualizar. Fica o alerta para você que é beneficiário, não perder de vez esse valor que serve tanto, né, Ayrton? No mês de cada uma dessas famílias. Beneficiários do programa Bolsa Família correm o risco de perder o benefício, caso não façam o saque em até quatro meses. Mas uma situação tem chamado a atenção do governo e das instituições financeiras. É que a Caixa Econômica Federal informou que em Alagoas mais de 7 mil beneficiários estão com os recursos do Bolsa Família parados na conta. Com isso, mais de 17 milhões de reais deixaram de circular no Estado. Há uma realidade enorme, muito grande, por parte dos municípios que esses recursos permaneçam. Porque é o recurso do Bolsa Família em muitos municípios pequenos do Estado de Alagoas e no Brasil que movimentam a cidade. Então, você imagina hoje recursos aproximados de quase 18 milhões de reais retornar por uma ausência da retirada. A Associação dos Municípios Alagoanos acredita que são beneficiários que deram entrada no programa, mas por dificuldade de comunicação, não sabem que foram aprovados e estão recebendo. Aqueles que procuram o Cade Único fazem o seu cadastro. E nesse cadastro realizado, nós sempre aconselhamos que os técnicos que lidam com esse público possam pedir para que eles retornem. Para saber e ter a informação se foi autorizado o benefício. É responsabilidade do usuário. Vamos divulgar também a lista com os nomes dos beneficiários que estão com essa pendência. Sede de Cadastro Único, CRAES, SEMAS, pode-se dirigir a Caixa Econômica ou as lotéricas, ou até mesmo pelo aplicativo, pelo Caixa Tem, e fazer o recebimento desse benefício. Quem está nessa situação corre o risco de ter o benefício cortado. Após 120 dias sem movimentação, o benefício pode ser suspenso. E o valor parado na conta é devolvido para os cofres do Tesouro Nacional. O que a gente pede a esse usuário? Que ele procure o Cade Único, que ele procure o Bolsa Família da sua cidade, procure a Secretaria de Assistência Social. Busquem aquilo que você conquistou, que tantas outras pessoas gostariam de estar. Portanto, está aí, né? Como você acompanhou, como você viu, são muitas informações, muita atualização. Três milhões de pessoas que o governo detectou com irregularidades e poderão já receber as visitas agora, no início desse mês de setembro. Inclusive, agora em agosto já tem gente recebendo mensagens para comparecer no CRAES e atualizar. Outras vão receber só em setembro essas mensagens. As pessoas que moram só, as mães-chefes que tiraram algum membro de maior do seu Cade Único, o governo está de olho. O governo entende que pode ter acontecido algum tipo de fraude. O governo entende o seguinte, se você tem três filhos e um dos seus filhos é de maior e você tirou do seu Cade Único, então o governo entende que esse filho deve ter conseguido emprego e aí a renda deve ter aumentado para evitar algum problema com o Bolsa Família. O governo entende que você fez questão de tirar esse filho do seu Cade Único lá no CRAES e aí o governo está de olho. Opa, essa pessoa não saiu dessa casa, mora lá. Por isso que eles vão fazer várias visitas, diversas visitas, ok? Então fique atento a isso aí, tá? Ó, eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Estou também lá na rádio, rádio brasilfm.radio12345.com Programação 24 horas, programação belíssima. Vou deixar o endereço aqui no topo dos comentários destacado em azul. Compartilhe esse vídeo, é importante. Não esquece, hein? Retroativo, tem muita gente que precisa ir lá na caixa, pegar o dinheiro lá. Pessoas que foram bloqueadas. Se você conhece alguém que foi bloqueado e voltou a receber em agosto, muita gente está recebendo só o mês de agosto e os outros meses têm que ir na caixa. Primeiro, faça uma consulta no seu aplicativo. Se necessário, for líquido 111, de mania fixa ou até mesmo para o 121. Importante, tá? Dia de paz, pessoal. Deus abençoe a todos. Segue a gente. Compartilhe esse vídeo, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.